Vem, 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 anote as ofertas que MAS traz essa semana pra você trocar de carro. Zildo, conta pra gente. Tem bastante ofertas. É um Voyage 1.0 Flex 2011, completo, com rodas em liga leve, único dono, por R$ 26.900. R$ 26.900. Um clássico New Civic LXS 1.8 2007, ele é automático, bancos em couro, quilometragem baixa, por R$ 36.900. Só R$ 36.900. Um Corsa Max 1.8 Flex 2006, completo, por R$ 18.900. R$ 18.900, é preço da MAS. Uma caminhonete, cabine dupla, turbodiesel, 2.8, é uma Frontier 2005, completa, com bancos de couro, por R$ 48.900. Oportunidade da MAS Multimarcas. Que está onde, Zildo? Avenida dos Autonomistas, 5285, no quilômetro 18, Osasco. Telefone? 3608-7707. Seu carro novo está onde? Na MAS Multimarcas. Você conhece seu caos authenticity? Oh, em ty hatas no caos fenômeno. En Pretty remote movie, Zildo? Geri Sal tu loh. Tempa aí. É uma Stock Instalista no caos que temos aqui. Obrigado.